Você já ouviu falar nas skins com dois Recal? Sim, esse método existe dentro do jogo, sim. E literalmente foi um bagulho que começou lá muito tempo atrás no Zed, mas foi implementado com o seu Control 2. No Control 2 ele tá jogando ali praticamente um Joaquim Po, alguma coisa ali de pedra, papel e tesoura, ou dois ou um, não sei. E aí ele sempre ganha, mas em algum momento ali ele perde e fica bravo e mata a sua sombra. Esse conceito logo em seguida foi colocado no Trash Terror Profundo, e aí ele fica sempre pegando no Recal dele, do fundo da água, um barril claro cheio de ouro. Mas às vezes ele pesca ali um pneu, e aí ele vai ficar triste até o final do Recal. Esse conceito continuou a andar mais pra frente agora, e a Riot testou no Florescer Espiritual. No caso, a Tristana e o Zed também tem esse tipo de Recal, como vocês estão vendo no fundo. O Zed, enquanto ele caminha, ele vê alguma coisa ali que pode ficar, deixar ele feliz ou triste, e aí é um dos lados dele também, que é uma questão da dualidade. E a da Tristana que joga uma sorte ali no meio da sua arma, e aí pode acabar sendo ruim e sugar os bichinhos, ou sendo bom e um monte de florzinhas. Confira o lado elétrico. Tá cansado, é que... Tá, tá falando uma eunil secreta de espíritos. E aí 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 E aí